Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de física e gravo videoaulas de todo o conteúdo da física, ok? Ensino médio e pré-vestibular. Nesse momento, meu querido, estou gravando videoaulas do Enem, resolvendo os exercícios do Enem para vocês. Tomei como referência a prova azul esse ano de 2012, tá legal? No meu canal você tem playlists lá com cada um dos anos com a resolução de todos os exercícios de todos os anos do Enem. Tudo! Resolvi postar tudo para vocês. Totalmente grátis, para todo mundo, sempre. Meu querido, essa é a 14ª questão já do ano de 2012. Estou acabando de gravar já em 2012. Essa é a questão de número 78 da prova azul, tá bom? Então eu vou fazer com você, mas antes, vou fazer o pedido para você. Já viu o vídeo meu, está custando o meu trabalho. Por favor, compartilhe esses vídeos, inscreva-se no canal, dá joinha nos vídeos, que é o retorno que eu quero de você. Se você está entendendo, e esse retorno para mim está ótimo, tá bom? Então, ó, aquele meu padrão. Põe o exercício na sua tela, leia com cuidado junto comigo, depois volta para a luz e me veja fazer, ok? Ó, dá uma olhada na sua tela, ó. O exercício, galera, diz assim, ó. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Olha que legal. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. Olha lá, ele afirmou, hein? As representações esquemáticas da força de atrito, o FAT, entre os pneus e a pista em função da pressão P aplicada no pedal do freio para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são... Opa, então, peraí. Falou do sistema ABS e nos deu gráficos. Ele quer sem ABS e com ABS. Qual é a resposta? Tá legal? Então, ó, volta aqui para a lousa que eu te explico. Galera, sistema de freio ABS. Bom pra caramba, hein? Bom pra caramba. Uma tecnologia muito útil, né, para as pessoas. Põe o pé no freio. Você precisa frear o carro com uma rapidez grande. Está na iminência de um acidente. Mete o pé no freio com intensidade. O que que vai acontecer? Põe o pé no freio. A tendência da roda é travar, não é? Um carro que não tem sistema ABS, quando você pisa no freio forte, a roda trava. Aí ele dá aquela deslizada, aquele... Não é? Galera, quando o carro trava a roda e começa a escorregar, A força de atrito, no caso, é força de atrito cinética. Tá bom? Nós temos dois tipos de força de atrito. Lembra? A força de atrito estática e a força de atrito cinética. Você já empurrou um sofá na sua casa. Então eu vou usar como exemplo isso. Ó. Quando você vai empurrar um sofá, o sofá, ele é difícil de sair do lugar. Aí você vai aplicar uma força. Quanto mais força você aplica, mais próximo dele se movimentar está, mas ele ainda não saiu. Só que depois que ele sai do lugar, é mais fácil manter ele em movimento. Já reparou? Quando você vai empurrar, depois que ele sai, é mais fácil manter o sofá em movimento. A mesa, a cadeira, tudo que você vai puxar ou empurrar, é assim que funciona. Você sabe disso, não sabe? Por quê? Porque nós temos dois tipos de atrito. Chamado atrito estático, estática parada, né gente? Antes de começar a ter deslocamento entre as superfícies, tá? Antes disso acontecer, é chamado de atrito estático. Depois que isso acontece, é chamado de atrito cinético ou dinâmico, tá? Quando há deslizamento entre as superfícies, o atrito considerado é o atrito cinético ou dinâmico. Acontece que quando a roda está girando, meu querido, tem muito aluno que confunde isso. Quando a roda está girando, o atrito que governa esse movimento, o atrito associado a isso, é o atrito estático. Mas, bora, a roda não está em movimento? Está. Mas, meu querido, o que importa, o que importa para o atrito é se há movimento entre o pneu e o chão. E não há movimento entre o pneu e o chão quando a roda está girando. Tanto é que, quando um carro sai acelerando, cantando o pneu, aí há movimento, certo? Certo? E quando o carro já tem velocidade, que ele pisa e trava, desliza, há movimento. Mas, enquanto ele está rodando, quando está girando normalmente, não há movimento relativo entre o pneu e o chão. Se não há movimento relativo entre o pneu e o chão, a força que governa essa situação é o atrito estático. Tá bom? Então, quando o cara pisa forte no freio, a tendência é a roda travar. Mas, se ela travar, aí o atrito passa a ser o cinético. Certo? Travou. Desliza. Não é? O pneu desliza no asfalto. Então, o atrito é o cinético. Você já deve ter visto vídeos por aí, outras demonstrações, em que o carro, quando ele vem com uma certa velocidade, que ele trava, ao travar as rodas, ele vai deslizar para uma distância maior. Enquanto que, se a roda não trava, se o sistema for segurando para a roda não travar, a distância é menor. Essa é a ideia do freio ABS. Tá certo? Então, assim que funciona. A força de atrito em função da pressão é o quê? Quanto mais você pisa, maior o atrito. Ó. O atrito vai subir, 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 até atingir um valor máximo. Força de atrito estático máximo. Ó. Esse aqui é o atrito estático máximo. Quando está na iminência do deslizamento. Está no limiar, como ele citou. No limiar do deslizamento. Está quase travando a roda e deslizando. Quando o cara pisa forte no freio com o carro sem ABS, a roda vai, ele segura, 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 segura. Aí a roda trava. Depois que a roda trava, o atrito que governa é o atrito cinético. E o atrito cinético, ele é menor. É mais fácil manter um corpo em movimento. Lembra do sofá? É mais fácil manter um corpo em movimento. Então, o atrito cinético, ele é menor que o atrito estático. Então, esse é o gráfico de uma situação comum de um carro sem freio ABS. Mas, tecnologia. O que o freio ABS é legal, galera? Freio ABS, a pessoa pisa no freio. A roda vai quase travar. Quando ela está quase para travar, o sistema reconhece que está no limite da pressão do travamento. Aí o que o sistema faz? O sistema causa uma variação de pressão. Causa uma variação de pressão. Essa roda não trava. Aí ela vai dando uns soquinhos assim. Ela vai se deslocando. De maneira que o carro vai ser regido por uma força de atrito que não é a cinética. Que não é a cinética. É a estática. A força de atrito em que o pneu não está deslizando em relação ao chão. Não está deslizando em relação ao chão. Está girando apenas. Tá bom? Então é assim. Você pisa forte. O sistema joga uma pressão grande. A força de atrito vai lá em cima. Só que um pouco antes de atingir o estático máximo, um pouco antes dele romper essa barreira e virar cinético, ele dá umas travadinhas. Tanto que tem gente que não sabe. Muitos carros com ABS, quando você pisa forte no freio, que ele vai travar, o pedal dá uma tremida. Por que o pedal dá uma tremida? O pedal dá uma tremida porque o sistema está alterando a pressão, está regulando a pressão para poder não travar. Tem gente que se assusta e tira o pé do freio. É pior, né, meu? Você está em uma situação de risco. Você precisa pisar fundo no freio para que não bata. E o pedal começa a vibrar para não deixar o pneu travar e a pessoa se assusta e tira o pé do freio. Aí o acidente é mais evidente ainda. Entendeu? Então essa é a ideia. Aumenta a força. Quando vai travar, o sistema varia a pressão. Tum, volta, aumenta. Tum, volta, aumenta. Tum, volta, aumenta. E assim ele vai e consegue parar sem aquele sem aquela derrapagem. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Espero que você tenha gostado. Gente, como todo final de vídeo, dois links. Um link para Enem 2012. Você clica lá, você vai cair no meu primeiro exercício, primeiro videozinho do Enem 2012. Aí você segue a playlist inteira. Se você achou esse meu vídeo no meio do nada. Outro link, tum, você vai cair mecânica, conteúdo de mecânica. Quer saber como é que é mecânica no Enem? Quer dominar o Enem, velho? Você tem que fazer muita questão do Enem. Eu quero dominar o Enem. Eu quero saber como é mecânica no Enem. Como é eletricidade no Enem. Você vai no meu canal, tem playlist por playlist. Cada conteúdo. Eu estou gravando e estou postando os exercícios lá. O meu canal vai ter, se Deus quiser, todos os exercícios do Enem, de todas as edições do Enem, para vocês, totalmente grátis para todo mundo. Galera, para quem precisa muito do Enem. Tá bom? Meu querido, então é isso aí. Muito obrigado. Tudo de bom a você. Fica com Deus. E até mais. Valeu!